Olá amigos do canal bem-vindos a mais um vídeo do blog delícia para quem não me conhece eu sou Marisa Ono e desde 2007 mantém um blog sobre a cozinha japonesa e a cozinha doméstica japonesa continuando com a série de receitas com broto de bambu dessa vez eu vou fazer um broto de bambu assado e aproveitando em sequência vou fazer um arroz com broto de bambu são duas receitas muito simples e muito saborosa vamos lá aqui está o meu broto de bambu que foi assado é normal que ele fique carbonizado mesmo a casca vai proteger o miolo e como viram eu testei estava cozido espetando com palito agora vamos para a parte que que não interessa cortar ao meio esse pedaço não vai ser comestível e esse pedaço também não corta em volta e só tiro o miolinho a mesma coisa aqui corta em volta para poder soltar com mais facilidade e retiro o miolo aqui eu vou tirar essa parte também que tá muito duro Dou uma limpada. Eu posso servir, posso pensar em uma apresentação dentro da própria folha mesmo. Então, eu vou dar uma olhada para fazer uma olhada. E eu posso servir com um pouco de shoyu ou sal, fica a critério de quem vai comer ou na hora de servir. Não, eu não tenho nenhum amargo, tenho até um adocicado e claro, um gosto erroso do taquenocô. O broto de bambu assado, com sua própria casca, ele é um pouco mais adocicado do que o cozido preparado da maneira convencional. E aí que está a graça de fazer esse prato. Claro que muita gente talvez não tenha uma churrasquita em casa, então eu sugiro que façam no forno. Diretamente no forno, com casca e tudo, um forno bem alto, um forno bem quente. Por alguns minutos depois está a gente com um palito para saber se está macio ou não. Mas se estiver muito amargo, por favor, não coma. Porque é sinal que o teor de ácido cianídrico está muito alto, é um veneno. Outra opção é aproveitar esse broto de bambu que está assado ou mesmo o cozido. E fazer um taquenocogorra, que seria arroz com broto de bambu. Eu fiz um vídeo anterior explicando como cozinhar arroz na panela no fogão. Pode seguir as mesmas instruções daquela vez. No caso hoje, eu vou fazer na panela elétrica mesmo. Eu coloco um pouco de água, mais ou menos uma colher e meia de shoyu. Vamos ver. Mais um pouco, duas colheres. Coloco um pouco do meu dachê em pó. Pega as meia colherzinha de chá. Ou aquele extrato de alga combo que eu expliquei no outro vídeo. Aí eu meço. Coloco a quantidade de água recomendada pelo fabricante. Ou sigo as instruções do vídeo de como cozinhar arroz. E levo ao fogo ou ligo minha panela elétrica. E levo ao fogo ou ligo minha panela elétrica. E levo ao fogo ou ligo sua palavra. Perdezinha de chá. Eu meia do peito. O que é que eu sou? Bom, meu arroz acabou de apitar e eu vou colocar o meu broto de bambu aqui e dar uma ligeira misturada. E eu vou deixar mais 10 minutos descansando antes de servir. A quantidade de broto de bambu que eu coloquei foi realmente a olho. Não existe uma quantidade muito fixa. O importante é que não seja demais porque aí você ao invés de arroz com broto de bambu, você vai ter broto de bambu com arroz. Lembre-se que ele é só para dar um sabor, o principal é o arroz em si. No caso, eu poderia ter colocado o broto de bambu junto com o arroz ainda cru. Mas como ele está com uma textura muito crocante e um sabor adocicado muito interessante, eu preferi colocar no final para que eu não perdesse esse aroma, esse sabor e a textura. Depois de 10 minutos de descanso eu posso servir meu arroz. Como estamos na primavera, eu vou usar uma tigela com uma estampa florida. Pois é, a culinária japonesa não se foca apenas nos pratos. A louça também tem que acompanhar as estações. Então, quanto mais autêntico, o próximo do autêntico for uma cozinha japonesa, ela vai acabar sendo cara porque vai ter que investir em louça para cada estação. Então, eu sempre molho minha colher e vou fazer um montinho. Desculpa, um pouquinho mais. Está aqui o meu arroz com broto de bambu e está para cair um temporal, está trovejando lá fora. É normal que quando se cozinha o arroz com shoyu, tanto na panela comum quanto na panela elétrica, forme um ligeiro queimadinho, um marronzinho. Mas não se preocupe, até é desejável porque ele tem um gostinho meio tostado, muito bom. Lembrando que esses vídeos só foram possíveis graças à colaboração dos padrinhos do blog. Agradeço muito a eles de coração que me permitiram comprar as duas câmeras que eu estou usando, mais o programa de computador, para edição de imagens e o próprio computador em si. E eu também quero aproveitar para agradecer a Dona Maria Maruyama, que nos deu os brotos de bambu que estou usando nessa série de receitas. E aí, gostaram? Se gostaram, não se esqueçam, assinem o canal, façam a receita e me marquem no Instagram. Até a próxima!